Sinto-me altruoso, mas estou em cremência, Oh, cremência toda minha alma, clamo a ti, Senhor. Sinto-me altruoso, sinto-me altruoso, Vivo ansioso para ser aceito. Pode limpar-me, justificar-me, se tu quiser, nada impedirá. Só sei inútil neste caminho, Sem teu cuidado, que farei sozinho? Este teu filho, honora, auxílio, Houve meu pedido, com paixão, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Tem provocações de diversos modos, sanção foi provocado até perder os olhos. Reis no Velho Testamento foram provocados pelo elogio, até cometer injustiças, não é? Amã mesmo, a própria esposa, se não é grande, se não é isso, elimina logo o Mardukeu, tudo provocação. Provocações que induz os outros ao fracasso. Daniel foi posto entre leões, mas o pior não era o leão, o pior é quem estava do lado de fora, trabalhando para provocar situação. E induziu o rei assinar, e o rei assinou, e foi induzido a certas provocações. Então o pior não era o leão, o pior era o homem que estava do lado do rei. Mas quer de um jeito, quer do outro, a palavra de Deus tem um poder que não tem como medir. Deus vai limpar o teu caminho, o fim das provocações. Que a santa paz de Deus, seu amor, sua graça, sua palavra estejam para sempre nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.